Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que ano o pessoal vai ver esse vídeo, né? Mas de antemão eu vou fazer como o doutor Sérgio, como é? Camarada lá da palestra que nós fomos Sérgio Sobreira Sérgio Sobreira, um grande abraço, né? Palestrante, Sérgio Sobreira Um grande abraço, meu irmão Bom dia E assim, nesse momento, o que eu digo para vocês? Pessoal, Deus é muito bom Deus é muito maravilhoso Estamos com mais de 52 mil Pessoas no nosso canal Eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês E o canal, a partir de 50 mil, não é mais meu não, é de vocês Vocês agora tomem de conta e façam o que vocês quiserem Eu, Giovanni, João Vitor, Jacinto, Fênix, Gabriel Somos apenas usuários do canal Iremos trabalhar para que vocês possam, na realidade Se sentirem felizes, né? Vou fazer aqui agora, pessoal Isso é a pistola 24-7 Que eu comecei a montar Não terminei ainda Ontem não pude fazer nada Tive que dar atenção à minha mãe Inclusive, minha mãe está aniversariando hoje Hoje é que era a comemorativa das mães Meus irmãos vieram E aí todo mundo se reuniu, né? Mas assim O que é que acontece? Essa pistola Ela tem excesso de material Ela está roçando aqui, ó Dá para ver aqui, meu ouvido? Dá para ver aqui, ó Vê se dá para ver aqui, ó Aqui Vamos ver, deixa eu estar bem aqui assim, ó Vê se dá para o pessoal ver Aqui, ó Excesso de material nesse canto de cá, ó Aqui, ó Como ele tem excesso O outro lado está bem direitinho, ó Não tem nada, nem arranhado, ó Então, como ele tem excesso de material Quando eu coloco ele no canto aqui Ele entra roçando Ó Aqui a lateral dela, aqui, ó Dá para mostrar aqui, Vitor? Aqui, ó Mostra aqui, ó Dá para mostrar aqui, ó Bem, eu poderia tirar no bloco Com a lima Mas não vai ficar legal O excesso está aqui Eu já fiz a medida Ele tem praticamente Quase três décimos de diferença E a peça entra Desigual, né? Ela entra de uma forma não correta Ó Ela vai entrar, vai Eu vou colocar, ela vai entrar com pressão Mas ela vai ficar com esse lado aqui mais alto A brecha aqui, se vocês observarem Quando a gente, ó Aqui é mais aberto E aqui mais fechado, ó Aqui mais aberto E aqui mais fechado Salve, mas isso é uma pistola 24 barra 7 G G o quê? G2 Pessoal, toda arma Ela merece um alinhamento Vamos para cá, meu Vitor Ó, aqui, ó Aqui em cima também Vocês vão notar a parte desigual, ó Aqui E aqui, ó Aqui ela já Houve um funcionamento Que há um relevo Aqui, ó Ela não pegou aqui Mas deu um desgaste aqui, ó Aqui ela não tem Então Para esse tipo de trabalho A primeira coisa que eu vou fazer É colocar aqui, ó Está desmontada Toda Só está o retém no canto Só o retém Que eu montei naquele dia à noite Mas aí não terminei E aí para mim montar isso aqui Para ficar mal feito Eu não faço Ou eu faço para ficar feito Ou então não faço Ó, estou batendo com o lado do Tecnil Pronto Pronto, aqui ela está fixa Vou colocar em cima da lixa Em cima dessa pedra E vou fazer a movimentação Porque Se vocês observarem Aqui, ó Ela está preta Aqui há riscos Aqui, ó Há um desgaste grande Então ela está trabalhando Desalinhado, ó Vou só observar aqui, ó Há um desgaste Então vou fazer o alinhamento Do ferrulho Porque Um milímetro A dez metros Ele já vai dar uma abertura grande Então você queria acertar Numa cabeça de palha de fosso Acertar praticamente lá A duas ou três polegadas Dependendo do seu sistema nervoso De descontrole emocional Na hora da necessidade Então vou fazer esse alinhamento E ao mesmo tempo Vou fazer O reparo aqui Né? Esse reparo aqui Eu acho que está bem legível Aqui, ó Tá? Dá para ver aqui, não dá, João Vitor? Sim, senhor Dá, né? Quando acabar Eu vou montar para vocês verem Gente, irmão É um trabalho demorado Eu vou pedir o João Vitor Para, vou começar E vocês vão ver Eu fazendo a partir do trabalho Mas de antemão Aí na hora Eu vou pedir o João Vitor Para dar pausa Quando eu estiver terminando Porque vocês veem Já foi rápido, não É demorado É um trabalho praticamente Uns trinta minutos Mas eu vou pedir o João Vitor Para dar pausa Para a gente ver como é que faz E eu executar aqui Que aí eu vou conseguir Trabalhar mais concentrado Deixa eu mandar aqui Um abraço Para um advogado Meu amigo Inclusive ontem Me mandou essa mensagem aqui Acho que dá para o pessoal ver O doutor Paulo Dá para ver a mensagem? Sim, senhor Pronto Inclusive está aqui Paulo Parente Advogado Deu para ver aqui, ó Meu amigo Paulo Um grande abraço Um grande abraço Paulo inclusive Ontem ligou para mim Ó A foto dele está É porque está desligada A internet Então não dá Mas está aqui A foto dele está Essa foto aqui Está meio manchada Mas é porque a internet Está desligada Se eu ligar Aí o telefone É ruim Então o Paulo Ontem Ligou para mim Era à noite Sabe rapaz Meu irmão Como é que você está? Diga Rapaz, eu estou bem Aí eu notei a voz dele Preocupado O que foi, Paulo? Aconteceu alguma coisa? Ele disse Não, Sábio É porque uma pessoa Chegou e me disse Que você estava com Covid Estava internado Pessoal Eu nunca estive Tão bem na minha vida Eu nunca estive Com tanta saúde Como eu estou O único problema Que eu estou tendo Eu acho que é um problema Que o país todo está passando Que as dificuldades financeiras Por conta da circulação De dinheiro Que não está acontecendo E eu Não gosto de conta Tenho pavor de conta Mesmo assim Estou devendo As continhas Não quero que ninguém Mande nada para mim Nem vender nada Por conta de um rapaz Que trabalhou comigo Aqui na época E eu tinha deixado O meu cartão com ele Que ele era de confiança Fazer os pagamentos E ele irresponsavelmente Fez um acordo Dois acordos Sem combinar comigo Que ele passou Uns quatro meses Com o cartão E ele todo mês Quando chega no final do mês Que ele estava com o cartão Dava o dinheiro E ele pagava Até esse período Eu tinha ido com uma pessoa honesta Mas depois Quando ele veio Deixar o cartão Que eu fui olhar O absurdo que ele fez Eu devo Dever umas três prestações De cento e poucos reais Depois de um colchão Que eu comprei O local lá Está me cobrando Praticamente Três mil e tanto Que eu já disse Até para a moça Olha eu vou Vou querer pagar Mas eu quero que vocês vejam Porque na situação Que nós estamos De dificuldade Todo mundo sabe Que não tem circulação De dinheiro E eu sou funcionário Pouco Porque eu ganho Aqui é pouco Então é muito difícil Lutar num país De onde a honestidade Não prevalece O que prevalece É o jeitinho Enrolada Mas vamos para a frente Então nessa situação Todinha Eu quero dizer A todos meus irmãos E amigos do Brasil Sales Armeiro Saúde E ontem De onze horas Até nove horas da noite Fui com minha mãe Com meus irmãos Graças a Deus Uma coisa muito gostosa E eu era Minha mãe sentada aqui Olha que pastorando Epa Para lavar não Epa Botou a máscara Porque a minha veinha É oitenta e um ano É minha deusa E eu sou mais velho E aí a década Começava Brincava E graças a Deus Tudo deu certo Então hoje eu estou aqui Quero mandar um grande abraço Para o Alexandre Paixão Que aniversário ontem também Né Alexandre Paixão Um guerreiro Que eu tenho uma grande Admiração por ele Ele Sabe Mande um alô Para mim Deixa eu voltar aqui pessoal Porque assim Meu telefone ainda é bom Mas tem hora que ele Ele fica com raiva sozinho Ele está É para começar a falar sozinho Sem ninguém nem pedir nada Alexandre Um grande abraço aí Para você meu querido Dizer a você que No futuro Quando você estiver com a sua A oficina funcionando aí A vaca com 100% Deus vai me abençoar Eu vou lhe fazer uma visita aí Né Vou pensar se você deixa Pelo menos eu tirar um parafuso De um revólver aí Para poder A gente fazer um vídeo Ele é de Caruaru Caruaru É o Alexandre E o Leandro Carvalho Leandro Carvalho A gente só tem a agradecer aí Esse carinho de vocês Né Mostrando aqui mais uma pessoa Que inclusive É Me pediu para Falar em relação A situação Dele E da família Do pai dele Que é um guerreiro também A gente sabe que na vida Tudo são passagens Ninguém é eterno Né Eterno Só Aquela história Do rei Mê Né Aí o rei Mê É de Eterna Né A X É É Não lembro direito Nada Rapaz Tu não lembra Do rei Mê Mas eu assistia muito Do rei Mê O cara Rei Mê Meu Deus Aqui rapaz Deixa eu ver aqui Eu salvei aqui O contato do rapaz É gente demais Graças a Deus Graças a Deus Bem Eu não estou achando Aqui no momento Mas eu vou pedir Mais uma vez Que eu não estou achando Aqui Porque ele me pediu Para mostrar a foto Do pai dele O pai dele inclusive É É uma pessoa Já falecido E ele Tem muito respeito Pelo pai E esses momentos A gente na realidade Tem que entender Que Muita gente boa Já fizeram a viagem Já passaram Dessa Dessa vida Mas eu não estou achando Aqui agora não Mas eu vou pedir Que mande de novo Porque meu telefone Foi feitado em piso Agora de manhã Porque senão Eu não conseguiria Mandar Deixa eu ver Se está aqui no 35 Tá bom Mas está no 4x4 Jacinto me dá Um 4x4 Aí Jacinto Vamos olhar aqui Eu estou isso Enquanto isso Deixa eu mostrar Esse negócio Pessoal Isso aqui é um guerreiro É um guerreiro Eu não baixei Eu não posso abrir Aqui agora Mas eu vou mostrar aqui Pessoal Do nosso estado Ou de outro estado Daniel Ele é lutador Mas ele fabrica Bahia e acessório Para arma Aqui é Né Coldres E portes Para o desvelado Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver se eu pego aqui Deixa eu ver se está aqui Pessoal É porque assim É dois telefones Um tem 2.800 pessoas E o outro tem Deixa eu ver aqui Não estou achando Não estou achando Não estou achando Mas faça assim Já que eu não achei Bota esse Bota esse vídeo aqui Para o pessoal Veja Olha Segura aí Tem som Deixa eu começar Baixa aí Eu estou incomodado Pronto Deixa eu baixar aqui Deixa eu voltar aqui de novo Vai Segura aí Olha pessoal Isso aqui é o que está acontecendo No Brasil Com esse preceitinho Mas que o Jornal do Podia se comportar Diferente Eu estou incomodado Com isso Incomodado Eu estou incomodado E a população Com quem Com essa pouca vergonha Isso é uma pouca vergonha Estão querendo dizer Se o homem Respirando A própria saliva Respirando A própria saliva Está melhor Do que respirando O ar puro Isso é um começo De socialismo Ridículo Isso é uma covardia E a população Aceitando O calado A população Aceitando De forma Calada A covardada Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Eu moro aqui Eu moro aqui Eu sou um cidadão Eu não apenas represento O povo do meu estado Já as sete mandatos Isso é uma vergonha E outra coisa Não vou sair dessa sirene Esse toque de recife O que eles quiserem Eu vou quebrar essa merda Então pessoal Isso aí é o que está acontecendo No nosso país Nosso estado Em vários estados Chegou a um ponto Das pessoas de bem Já não conseguiram O Giovanni hoje Saiu de casa Seis horas da manhã Para chegar aqui Antes de sete horas Por quê? Porque eu tinha Um cidadão De uma empresa de segurança E um juiz amigo meu Que vinha trazer uma arma Para fazer uma limpeza O Giovanni chegou aqui Praticamente Oito e cinquenta Por quê? Porque segundo ele Que tamanho era Giovanni? Fala aí Também era a fila? Era enorme Quilométrica Quilométrica né? Para passar ali De Calcaia para Fortaleza Aqui para onde eu moro Aqui não tem viseira Né? Então assim O governo Ele está Fechando Os municípios E os traficantes Bandidos Estão fechando Os bairros Mas vamos parar onde? Cadê a polícia federal Que nesse momento Não toma providência Em cima do governador Do prefeito Cadê o nosso exército Que vai às ruas Porque se o exército For para a rua E precisar do Sardos Estar lá na frente Se a polícia federal Prestar de apoio também Eu estou lá junto Para a gente prender Esses pessoas Que na realidade Estão usando De uma ditadura Isso aí é ditadura Tá bom? Sabe os almeiras do Brasil Vamos aqui Giovanni Vamos aqui João Vitor Também Ó Eu vou virar Vamos para cá Eu vou virar para o contrário aqui Aqui Giovanni João Vitor Eu quero que você bote aqui Eu vou mostrar aqui Ó Eu vou primeiro Fazer acabamento aqui Acho que aqui Dá para ver aqui Aqui dentro O polímetro Você tem que saber Como tirar ele Para não dar Um desgaste Desnecessário E é crime Você não pode A nossa Constituição Diz que você Não pode Tirar o direito De vir Eu só fico assim Mais na situação Que meus irmãos Policiais Militares No final das contas É quem vão sofrer As consequências Por que? Porque estão obedecendo As ordens De leis Arbitrárias Criadas Para isso Para isso Agora de manhã Eu conversei Com o juiz Que veio aqui Deixar um serviço E conversei Com o desembargador Amigo meu E eles me disseram Sabe Isso aí é A pior coisa Que pode estar acontecendo Infelizmente A gente sabe Que os policiais São mandados Mas vai chegar Um ponto Do povo Se revoltar Eu quero ver Quem é que vai Deixar a comida Na casa Do pessoal Que está passando Necessidade Quem é que vai Pagar as contas No final do mês Quem é que vai Quem é que vai Porque vai Acontecer um momento Em que o camarada Não vai mais Suportar Aí vai haver O confronto De palavras Confronto De uma forma E aí Procura saber Onde é que está O governador Onde é que está O prefeito Onde é que estão Os assessores dele Procura saber Se eles estão Tendo dificuldade Por quê? Porque ele tem gente Para mandar E comprar um pão Comprar uma carne Para ir buscar o almoço Para ir fazer uma viagem E aí o camarada Que não tem Pessoal do Brasil Acorda Pessoal do Brasil Acorda Pessoal do Brasil Nós estamos Na realidade Sendo levados Para o abatedor Pessoal do Brasil Acorda Tiraram primeiras armas Na época do governo Do PT Tiraram as armas Do pessoal Tiraram Tiraram as armas Do pai de família Do comerciante Dos próprios policiais Que iriam desarmar E agora A doença existe Existe Porque contaminaram O povo Trouxeram doenças De outros países Para poder dominar É na realidade Mundialmente Querendo mudar A lógica da coisa Acorda Pessoal Aqui parece que eu já consegui Viu Eleição esse ano Em torno Em torno do direito Do cidadão Lembre-se Lembre-se Porque na hora Vai aparecer muito santo Viu Vai aparecer muito santo Pronto Aqui eu já terminei Vou fazer agora O alinhamento aqui E aí eu vou pedir E aí eu vou pedir para você Dar aquela parada Olha Vani Para cá Tira aí Meu filho Aqui vai demorar um pouquinho Certo Aí tu vai Ó Deixa eu mostrar aqui Como é que está O desgaste Né Vou começar agora Deu para ver Né Certo Ó Pessoal Eu passo ela girando Com a mão bem apoiada Para que eu possa Na realidade Equilibrar novamente Vê como é que está ficando Ó Já começou a E aí eu passo Uma lixa sem E uma 360 Então Vitor Pode dar uma paradinha aí Por enquanto Pessoal Passei a lixa sem Passei uma lixa sem Agora eu vou passar a lixa Mostra aí Jorana A lixa 360 Certo Começou a alisar mais A lixa sem A lixa sem Passei uma lixa sem Passei uma lixa sem Passei de Passei de ó pessoal, botei óleo nos espaços onde eu vou fazer agora o acabamento final esse acabamento final eu poderia fazer com uma lixa 400 ou com uma 360 só que como eu já deixei ele no ponto a 360 resolve ó pessoal aqui ó é só a mancha é só a mancha ó se vocês olharam tá por igual aí dá pra ver aí mesmo assim bem aqui ainda tem a marca de onde o ferrúrio tava roçando ó dá mais uma passada dá pra mostrar Vitor aí? dá pra mostrar aqui ó onde o ferrúrio tava roçando vem aqui ó graças a Deus passa a mão um pouquinho aqui só o alinhamento ela deve ser feita em qualquer arma seja nacional ou estrangeira seja no calibre 22 ou nos calibres 45 38 super certo? em revolve deve sempre fazer os ajustes e o alinhamento da máquina você passa a ter na realidade uma situação de segurança maior o alinhamento principalmente do tambor evita de você impudir e se acidentar no tambor do seu revolve seja ele no calibre 38 ou 357 né ou 4444 ou o gasul né o 454 só não o 22 que não vai ter perigo de ele acidentar mas em compensação pode danificar a sua arma aqui é aquela história do Kung Fu né o cara foi aprender com o mestre como é que lutava né o mestre botou ele para inserir os carros tudinho né aí insere com a direita aí insere com a esquerda né e aí aqui o camarada tem que na realidade fazer ó habilidade com as duas mãos né é por isso que eu atiro com as duas mãos cara o João Vitor só achando graça ó o João Vitor tem que mais tarde fazer um trabalho ligar para um amigo da gente aí que acaba da mão rolando você olha pessoal alinhei aqui a altura aqui e aqui ó agora tá bom vou colocar o ferrolho olha pessoal como vai ficar bonito ó aí eu vou botar fibra ótica na alça e na massa bem aqui tá feito o alinhamento eu vou mostrar mais um vídeo aqui porque é assim o pessoal hoje em dia graças a Deus pede para a gente mostrar e para mim é muito satisfatório fazer esse tipo de trabalho né esse cidadão aqui esse cidadão aqui é um dos das pessoas que nos acompanha e amiguíssimo do meu amigo velho vixi vou virar aqui só para essa foto aqui rapaz quando eu solto aqui a internet é ligeiro ele aqui inclusive tá aqui ele a família dele é o deve ser ele a esposa a filha eu acho dá para ver tá dando para ver sim senhor pronto meu amigo um grande abraço ó inclusive ele ele é fã do Giovanni ele pede para o Giovanni montar uma pistola ó dia até onde ele mora aqui né José de Lagarde de Sergipe de Sergipe né é olha pessoal para vocês verem a gente faz a limpeza no telefone ele eu cortei a internet de novo mas está aqui meu amigo um grande abraço para você Giovanni Giovanni na realidade está está vendo aqui e eu não sei se ele vai vai na realidade querer fazer mas está aqui ó que é a foto do guerreiro e dizer você meu amigo que é um prazer ele perguntou se eu tinha como mostrar a foto dele mostrar a foto da família dele pessoal todos vocês que tem o interesse que a gente mostre uma foto para todo o Brasil e mais 50 países lá fora é só nos procurar vocês são o dono do canal e eu sou o empregado de vocês tudo aquilo que for dentro da lei dentro da lei pode contar comigo não como por exemplo uma pessoa entrou em contato comigo sabe faz um silenciador aí para todo mundo ver pessoal silenciador é crime e é crime federal é crime federal se eu disser a vocês que eu não sei fazer eu estou mentindo sei mas eu não vou perder meu nome por uma porcaria que não vale nada não vale vou botar mil contos dois mil contos no bolso que não dá nem para pagar o advogado e ainda perder o meu nome sabe vou não tá bom eu gosto das coisas direita e procuro zelar o meu nome o cara quer um silenciador com uma faca amola os dois lados bota na cintura não faz zoada não viu não faz zoada não então vamos para cá só para poder encerrar aqui é já mostrei aqui o guerreiro eu vou aqui no instante mais tarde pessoal salve da mesa do Brasil vamos para cá Giovanni Giovanni né João Vitor fala João Vitor vamos se inscrever aí no canal pessoal ajudar a chegar aos 100 mil aí pronto Jacinto é Jacinto pronto pessoal gente só tenho a agradecer a vocês muito obrigado aí pela atenção e as pessoas que desejaram a minha mãe um feliz aniversário dia das mães um abraço a todas as mães do planeta independente de cor de raça ou de religião um grande abraço do Salles Armeiro e sua equipe também um grande abraço a todas aquelas pessoas que estão adversariando sintam-se acolhidos como o meu irmão Alexandre Pachão que ontem pediu para a gente mandar um alô para ele e a gente não fez porque eu tive que passar tarde com a minha mãe muito obrigado a todos estou muito feliz os 50 mil que eu tanto queria para participar dentro de todos os países foi na verdade um mérito que vocês com a permissão de Deus me deram daqui para frente o canal é de vocês façam o que vocês quiserem está certo? eu vou dar um presente a vocês talvez hoje ou amanhã há muito tempo eu não faço mais isso sacar e atirar porque eu me dediquei somente à situação do conselho mas antigamente eu policial militar soldado carros sargento andando no interior e eu gostava muito de sacar e atirar e isso encantava o pessoal então eu vou ver se eu ir dar certo o meu estande é 15 metros vou pedir o João Vitor para preparar com as bexigazinhas não tão grandes para ver se eu consigo fazer 6 disparos e vocês na realidade terem a noção do que que é porque sacar uma arma na hora de uma necessidade é uma coisa sacar uma arma para atirar no papel é outra sacar uma arma para mostrar que vai vender é outra situação tirar uma arma da cintura e mandar consertar também é outra situação então em cima de tudo isso só dizer a vocês que muito obrigado a vocês Salles Armeiro Giovânio João Vitor fala Jacinto eu Jacinto obrigado aí obrigado aí tchau